João Maçango vai se candidatar à presidência e promete dar 50 mil meticais como salário mínimo, contrariando assim o governo da Fralimo que dá 150 meticais. Veja este vídeo. Se fosse eleito a presidência, porque por várias vezes já tentou concorrer à presidência, desconseguiu, se calhar depois vem-nos dizer se para este ano também pensa em voltar a se candidatar, mas se for eleito ou se fosse eleito, quanto é que o João Maçango daria aos moçambicanos de salário mínimo? Ou o máximo? Diz que deveria-se discutir o salário máximo e não o mínimo. Uma das coisas que eu poderia fazer, tomando em conta aquilo que são os salários ao nível da região da SADEC, sabe quanto é que é o salário ao nível da região da SADEC? Ronda entre 45 a 50 mil, mesmo cambiando com os outros. Eu acho que o Moçambique tem, de facto, a capacidade para fazer isso. O Moçambique tem, de facto, a capacidade para fazer isso aí. Mas isso não acontece porque é por uma razão bastante simples. Porque a nossa indústria foi destruída pelo sistema. João Maçango, quanto é que o João Maçango daria aos moçambianos de salário? 50 mil meticais, esse salário seria mínimo para uma família, porque nós conhecemos o rácio das famílias moçambicanas. E isso não seria, de facto, a perca no Estado como Moçambique. Seria, de facto, esse valor que poderia minimizar dentro das possibilidades que cada cidadão tivesse. Sendo sincero, vai candidatar-se para a presidência? Logicamente. Pelo seu partido? Logicamente. Muito bem. Amanhã o Partido Ecologista vai anunciar o seu candidato. Nós vamos vir nos inscrever. O candidato é João Maçango. E não será o partido a anunciar. João Maçango. Será o partido a... João Maçango. A pergunta que lhe vou fazer logo a seguir depende do que vai dizer agora. para este ano, pretende ou não se candidatar à presidência da República? Nós amanhã. Nós amanhã. Nós amanhã. Fica bonito ser o partido. Fica bonito ser o partido a anunciar. Ok. Não vamos agora tocar no partido. Fica bonito ser o partido a anunciar. Não vamos agora tocar no partido. Só lhe quero fazer uma questão que vai depender do que vai dizer agora. Pretende-se candidatar à presidência da República? Eu sou candidato. Eu sou candidato. Pretende-se candidatar? Sou candidato. Para as eleições de irmão de outubro? Sou candidato. Sou candidato. Mas quem vai dar mais detalhes amanhã às 10 horas? Ok. Amanhã às 10 horas. Só para sermos simples. Amanhã às 10 horas. O partido. Só para sermos simples. O João Maçango vai se candidatar a 9 de outubro para ser presidente da República. Certo? Sou candidato. Sou candidato. Ok. Vai se candidatar. Sou candidato. Ok. Tudo bem. Sou candidato. Se é candidato, significa que vai correr as eleições. E eu quero tentar perceber agora. Se o João Maçango for eleito, o que acaba de dizer aqui, de 50 mil, haveria de dar aos moçambicanos realmente? Daria. Como salário mínimo? Daria. Em quanto tempo depois da eleição? Há uma particularidade que dava. Porque se calhar esse tipo de questões merecem também respostas esporádicas. São questões esporádicas que merecem respostas corretas e concisas. João Maçango, não vamos... Não estou a fugir. Não estou a fugir. Vai dar aos moçambicanos os 50 mil, caso vocês entendem. Atenção, atenção, dava. Sim. Fazer política não é um jogo onde se come papinha. Vocês estão a fazer uma questão onde milhares de moçambicanos estão a escutar. Avaliam o que eu estou a dizer. E esta questão... Me faça as questões com uma relevância de um indivíduo que eu olho o país. Eu olho o país, eu sonho o país, eu sonho que aquele povo moçambicano que foi dado agora 150 miticais para não comprar nem 2 kg de arroz, se calhar tenha o melhor. Não é? Se calhar tenha o melhor deste país, porque Moçambique, vocês vão acompanhar no YouTube aquilo que é a evolução das abordagens que eu sempre tenho trazido para este país, porque ninguém governa sozinho. Muito bem. João Maçango, queremos mesmo dar a palavra. Ninguém governa sozinho. Queremos dar a palavra ao nosso colega do painel. Então, entendendo só em dois minutos. É um minuto, hein? Nós estamos a discutir salário mínimo. E ao mesmo tempo vem a questão sobre as candidaturas. Então, significa que estamos a tratar duas coisas em simultâneo. E essas coisas precisam de ter as respostas. Uma coisa que eu devo dizer, só para terminar, o povo moçambicano merece o melhor. O povo moçambicano merece ter o melhor governo do Ravante. E o melhor governo, tenho certeza dava, independentemente de tudo, nós temos um povo agora bastante consciente naquilo que quer. Acredito que 9 de outubro poderá produzir surpresas. Sim, mas o João Maçango fugiu um pouco a esta questão. Se calhar se respondesse em 20 segundos, eu agradecia e dávamos a palavra ao ilustre Augusto Pelén. Vai aí. Se for eleito, vai dar 50 mil meticais para cada moçambicano como salário mínimo. Não João Maçango que vai dar 50 mil meticais, mas o Estado moçambicano. Dirigido por João Maçango. O Estado moçambicano tem... O Estado moçambicano tem capacidade de dar 50 mil. É por essa razão que eu disse aqui. João Maçango, tudo bem. É por essa razão. Escute, 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 dava. É por essa razão que eu digo. Os verdadeiros homens, em vez de discutirem salário mínimo, discutem salário máximo. O salário máximo. Se nós discutirmos salário máximo, podemos tirar daqui. Quando é que nós podemos dar ao povo moçambicano? Por exemplo, os auxiliares de limpeza nas ruas, poderiam ter esses 50 mil meticais? Sabes quando é que recebe um auxiliar de limpeza nos caminhos de verbo? Sabe quando é que recebe um auxiliar de limpeza na EDM? Sabe quando é que recebe um auxiliar de limpeza no HCM? Muito bem, Maçango. Depois voltamos para aí. Então são essas coisas que nós usamos. Porque eu me sabia que não pode salários. Ter salários diferenciados. Não pode ter filhos inteados. Aí está. Mas antes, por favor, lhe peço humildemente para que subscreva-se aqui no canal Felcat. E claro, ajudando-se também a crescer mais, partilhando o vídeo. E claro, convidando amigos e familiares a verem o conteúdo. Basicamente é isso. O João Maçango, então, promete aí, como você já pode ter percebido, ele falando com a sua própria boca, de que vai dar 50 mil meticais como salário mínimo. E não 150 meticais que o governo da Frelimo dá ao povo moçambicão. Ou seja, aos funcionários do Estado, aos contamentos do Estado privado. Neste caso, é importante, sim, se alientar que este é o valor certo que pode, de certa forma, beneficiar a esses funcionários nas suas famílias. Basicamente era este vídeo que eu tinha para si. Mas não se esqueça, se ainda não se subscreveste, por favor, subscreva-te. E claro, partilhe o vídeo, comente e deixe o seu comentário. O que você achou, então, dos comentários deste candidato à presidência? Vejo-te amanhã. Até lá.